Antes das 9 horas da manhã, já havia fila nesta agência da Caixa de um Shopping em Brasília. O atendimento neste sábado foi quase que exclusivamente para tirar dúvidas sobre os saques das contas inativas do FGTS. Muitas expectativas. Este trabalhador, por exemplo, foi ao banco logo cedo e descobriu que não tinha direito ao saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Na época que eu trabalhei nas empresas que eu trabalhei, aí eu recebi, saquei todos, sacada, e não tinha agora no momento nenhum. Já o Antônio vai poder sacar o benefício. Eu vim e ainda tenho alguma coisa para receber, ainda bem. Outra que vai receber o dinheiro e já sabe onde vai investir é Raimunda. Construí minha casa, minha obra, que está em andamento. Em todo o país, 1.891 agências da Caixa abriram neste sábado. Mais de 30 milhões de trabalhadores vão poder sacar os recursos das contas inativas do FGTS a partir do dia 10 de março. E o pagamento vai até o dia 31 de julho deste ano. Nesse período, as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir em mais quatro sábados. Os recursos de contas vinculadas a contratos de trabalhos encerrados até 31 de dezembro de 2015 são estimados em mais de 43 bilhões de reais. Os saques vão seguir um calendário que leva em conta o mês de aniversário do trabalhador. Saldos de até 3 mil reais podem ser sacados nos caixas eletrônicos com o cartão cidadão ou em casas lotéricas. Outra coisa importante, na hora de procurar tirar dúvidas, pode ir ao site da Caixa Contas Inativas, que lá tem bastante informação. A pessoa pode fazer a opção, definir claramente quando é a sua data de aniversário e quando vai ser o seu recebimento do FGTS. Então, tem o canal também, o 0800 0800 72000 2017, para se tirar a informação. Então, tudo isso é bom que quem tenha contas a receber aqui no FGTS possa efetivamente descongestionar também a agência, para ele não ter que enfrentar uma fila. Se vier todo mundo vai enfrentar a fila, com certeza.